Olá, começamos mais um programa Consumo em Pauta e eu sou Angela Crespo, editora de conteúdo do site Consumo em Pauta e vou conversar com Maurício Nocera, fundador da Estúdio EAD, agência de eLevner Cooperativo e nosso assunto de hoje é sobre educação à distância, que deve ser cada vez mais o novo normal no pós-pandemia e até para quem deseja se aprimorar profissionalmente. A principal tendência no mercado de eLevner é a descentralização do conhecimento e a consolidação de infoprodutos de formação, ou seja, a criação de cursos profissionais, personalizáveis e moldados de acordo com as necessidades de cada um. Mas como escolher a escola de EAD, como conferir-se o currículo, atende as minhas necessidades de aperfeiçoamento e por ser curso livre, quais os cuidados que devo ter ao fechar um contrato? E essas serão algumas das questões que vamos conversar com o Maurício e ele já está aqui com a gente e eu quero dizer obrigado, Maurício, por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao programa Consumo em Pauta e espero ter um papo bem legal aqui hoje com você. Bom dia, Angela, tudo bem? Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui conversando com você. Maurício, me diga uma coisa, os cursos à distância deram um salto de adesão, assim, fenomenal entre 2009 e 2019, conforme dados do INEP, né? O acesso cresceu quase 380%. E no mesmo período, ainda segundo dados do INEP, os cursos presenciais cresceram apenas 17%, quase 18%. E a gente está falando isso tudo antes da pandemia. Queria me dizer quais são esses fatores que estão impulsionando esse crescimento tão grande do curso da distância? Na pandemia a gente até consegue ter uma ideia, mas antes da pandemia também? Os cursos online, o e-learning, eles trazem uns benefícios que o treinamento presencial não possui. Por exemplo, de você poder fazer o treinamento da sua casa ou da localização que você estiver, independente de quem está dando o curso, de onde essa pessoa, que a instituição está presente. Então, você consegue fazer o curso da onde você estiver, do horário que você quiser. Então, a flexibilidade, ela aumenta muito aí em relação ao curso presencial. E também em relação até ao próprio custo, por exemplo. Imagina que uma pessoa que mora no Nordeste do Brasil vai fazer um curso em São Paulo. Ela tem todo o custo também de hospedagem, de passagem, e com o e-learning já não tem mais esses custos. Além também do que a maioria dos cursos online, eles são mais em conta do que os cursos presenciais. Então, acho que isso favorece muito esse crescimento do formato do curso do e-learning mesmo. Agora, imagino que com a pandemia, com a gente se voltando todo para o virtual, esse período, embora eu não tenha conseguido levantar dados sobre esse período de cursos à distância, mas acredito que deve ter crescido mais ainda, então, somando a isso, a facilidade de acesso, a acessibilidade, na verdade, a custo e ao ficar em casa. É uma verdade isso? Sim, com certeza. A gente sentiu isso muito na nossa empresa, esse crescimento dessa necessidade, principalmente do meio corporativo, das pessoas, das empresas aplicarem para os colaboradores treinamentos online. Então, como todo mundo está num período de home office, de ficar em casa, a maioria das pessoas, e também a parte do treinamento presencial, hoje em dia, nessa questão de pandemia, também se torna um pouco inviável em relação à parte de segurança e de saúde, enfim. Então, as empresas foram forçadas um pouco mais a adequar os treinamentos, aos colaboradores nessa parte de treinamento online. Além da parte corporativa, também para instituições. Hoje em dia não se faz mais cursos presenciais no meio da pandemia, então as instituições também estão aplicando todos os treinamentos em formato online. A gente vê até universidades, por exemplo, que antes era uma coisa que a gente não pensava muito, hoje em dia tudo online. Até crianças no ensino fundamental, ensino médio, sendo aplicados os treinamentos no formato online mesmo. Quer dizer, a gente teve uma experiência forçada de buscar o curso online. O brasileiro teve, como você disse, em todas as faixas etárias, foi forçado a buscar o curso online em razão da pandemia. Será que aí a gente atiçou um botão, a gente deu um start aí para que isso realmente se torne, no futuro bem próximo, a maioria, a forma mais provável de se estudar? Vocês veem? Com certeza. Com certeza. Está mudando muita cultura aí, apesar de ser um pouco forçado aí, mas eu acredito que não vai ter uma redução significativa aí nesse formato de learning, sabe? Eu acho que é uma tendência que veio para ficar mesmo e cada vez mais na parte dos treinamentos aí serem todos online. Você está falando especificamente de treinamento. A gente tem, além de treinamento, que acho que é a especialidade de vocês, que são os treinamentos corporativos ou cursos corporativos, a gente tem o curricular comum, normal, como você colocou, de instituições, de faculdades, de escolas, inclusive escolas públicas em razão da pandemia de primeiro, segundo graus aí. todo mundo vivendo isso. O que é maior? O que predomina no curso à distância? Esses treinamentos corporativos, esses cursos profissionalizantes ou o curricular, o comum, o normal? É, normalmente, atualmente, assim, mas os cursos livres, né? Tanto pode ser um curso focado no treinamento interno corporativo ou num curso livre, onde a pessoa adquire um curso numa instituição e faz esse curso. Eu acredito que os cursos relacionados ao MEC, por exemplo, de instituições como universidades, eles, a grande maioria, vai retornar a ser presencial, né? Ou semipresencial, pelo menos. Híbrido. Híbrido, é, ele tem essas duas partes. Tá, agora, a diferença entre curso, ensino à distância e ensino remoto, eu tenho visto que parece que são coisas diferentes. O cidadão precisaria saber que é diferente, que há uma diferença e qual é essa diferença? Não, assim, são termos semelhantes, assim, né? O remoto, na verdade, talvez se alinhe mais um pouco a ser ao vivo, tá? Então, assim, através de uma videoconferência. Por exemplo, as aulas do ensino fundamental, ensino médio, estão sendo remotos, porque tem a professora, por exemplo, o professor dando o curso online ao vivo ali. E daí, o e-learning em si, na verdade, ele engloba tanto os cursos gravados também, ou cursos em outros formatos, como em cursos interativos, não necessariamente ao vivo ele precisa ser. Então, tem essa diferença aí. Então, no EAD aí, você já tem, o aluno já conta com todas as aulas, ou quase todas as aulas gravadas, antes mesmo dele começar o curso, mas ele tem essa aproximação com monitores, com professores e tudo mais, né? É isso. Exato, sim, tem essa proximidade, sim, até, por exemplo, quando a gente costuma montar cursos aqui, a gente coloca um fórum de dúvidas, por exemplo, para tirar as dúvidas direto com o tutor, ou um chat com ele, ou faz uma videoconferência pontual ali, só para tirar dúvidas, por exemplo, ou uma reunião online, mas a maioria dos conteúdos a gente acaba oferecendo até eles num formato já gravado, ou formalizado em um curso interativo, mesmo animado, em vez de ser vídeo. Ou seja, facilita para ele, para o aluno, que pode ver a hora que ele quiser, né? Que ele pode fazer o que ele quiser. Entendi. Isso. Bem legal isso. Maurício, a gente vai dar uma paradinha, agora, para um pequeno intervalo, e aí no próximo bloco eu quero continuar conversando com você, e aí eu quero falar sobre como contratar esse curso à distância, e o que eu, consumidora, tenho que ver, os cuidados que eu tenho que tomar na hora de fazer essa contratação. Legal, ótimo. Então a gente volta já já com o programa Consumo em Pauta. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Se você esteve em um país ou cidade com casos de coronavírus e em até 14 dias tiver febre, tosse ou dificuldade para respirar, ligue para o telefone 136 ou procure uma unidade de saúde. É hora de dizer vacina sim. Ela protege você e protege os outros. Vacina sim. Uma campanha para todos. Olá, voltamos com o programa Consumo em Pauta, e nosso convidado de hoje é Maurício Noceira, fundador da Estúdio EAD, uma agência de e-learning corporativo. E o nosso assunto de hoje é, claro, ensino à distância. No bloco passado, ele falou sobre o crescimento em geral dos cursos à distância e trouxe informações sobre os cursos oferecidos até pelo Estúdio EAD. Ele falou também das facilidades que o curso à distância fornece como romper barreiras de distância, menor custo, acessibilidade. E aí nesse bloco eu quero conversar com você, Maurício, sobre como contratar curso à distância. A gente tem aí, com relação ao curso à distância, a gente tem dois cenários. A gente tem o curso livre e a gente tem o curso convencional. A questão maior é com relação a cursos livres. O número de... Eu não estou falando do curso à distância, mas eu estou falando de cursos livres em geral. O número de reclamações de consumidores com relação a cursos livres nos órgãos de defesa do consumidor é assustador. Portanto, eu queria saber quais são as dicas que vocês dariam para o consumidor na hora de escolher a escola ou o curso de EAD. O que ele precisa ver? O que ele precisa tomar cuidado para não cair numa furada? Eu acho que o principal é fazer uma pesquisa bem grande sobre a instituição e sobre esse curso que você está afim de adquirir. Hoje, na internet, tem várias ferramentas que a gente consegue fazer essa pesquisa. Desde o próprio site da instituição, vendo todo o escopo no detalhe sobre esse curso, se atende a real necessidade da pessoa. Por exemplo, tem sites como o Reclame Aqui, que seria legal você colocar o nome da instituição lá e ver se tem reclamações sobre o conteúdo, sobre os cursos. você buscar também alunos que já fizeram esse curso, no caso, referências, depoimentos de outros usuários. Até, às vezes, em grupos do Facebook também é possível achar pessoas assim. Então, acho que buscar referências e mais informações sobre o que os outros alunos que já fizeram esses cursos acharam, qual a nota que eles dão, por exemplo, para esse curso, qual o feedback deles. E aí você está falando, pelo que eu entendi, você está falando tanto em razão da credibilidade de quem, da escola, da empresa que está fornecendo esse curso, mas eu senti aí que você falou também do currículo, prestar atenção no currículo. Isso estaria embutido também, não seria só escolher a escola. Agora, como que eu confiro se esse currículo atende as minhas necessidades de aperfeiçoamento? E aqui eu estou falando realmente de cursos profissionalizantes, cursos livres, profissionalizantes que vão me garantir. Como eu confiro se esse currículo é realmente interessante para mim? É, você tem que bater esse currículo, esse escopo do curso com a sua real necessidade. Tem muitas pessoas que fazem cursos apenas para ter o certificado. Eu acho que esse não é um caminho ideal, o ideal é que você adquirir mesmo o conhecimento do curso. Então, ver, por exemplo, hoje eu tenho necessidade em aprender certos itens para o meu trabalho, para o mercado de trabalho. Ou outros temas, por exemplo, não só no mercado de trabalho, mas bater com a sua necessidade, se isso vai ser adequado a você. Esses tópicos abordados no curso vão ser adequados ao que você precisa realmente. Tá. E aí você falou uma coisa interessante, de realmente fazer o curso, porque tem muita gente que vai só atrás do diploma. Exato. Quando eu contrato um curso à distância, não existe regras que façam com que me obriguem realmente a estudar? Que me ajudem a não burlar o curso para só chegar ao diploma? Isso é possível? Sim, sim. Por exemplo, na nossa plataforma aqui, que a gente aplica para várias empresas e instituições, a gente tem uma ferramenta que o usuário ali é obrigado a ver o vídeo até o fim, até o último minuto. Ele não consegue avançar o vídeo ali. Também ele tem que ver o e-book até a última página, senão não dá como concluir, ele não consegue passar para a próxima atividade, onde ele tem que acessar todas as atividades do curso, onde ele tem que fazer avaliação e tirar uma nota, por exemplo, mais que 70%, para depois gerar um certificado. Então, tem esses itens aí que a gente internamente na nossa plataforma a gente consegue aplicar e outras instituições também aplicam algumas metas assim como essas. Tá, então, ou seja, não dá para burlar muito não, né? Você vai ter que pegar e fazer... É, não, não dá. Você tem que... Tá. Exato. Agora, cursos de curta duração podem ser mais produtivos do que os de média e longa duração? E aí, eu estou falando de novo de profissionalizantes, né? Curso profissionalizante. Você tem uma universidade que, de repente, você leva dois, três, quatro anos para finalizar, claro que é importantíssimo isso, mas eu vejo, assim, uma tendência muito grande de cada vez mais as pessoas buscarem cursos rápidos para que elas possam entrar rapidamente no mercado de trabalho, para que elas possam ter esse conhecimento, essa formação e já viverem disso. Então, o curso pode ser... O curso de curta duração pode ser realmente mais produtivo ou isso é uma imaginação, algo que eu estou pensando que não está certo? Não, acho que é legal, é super importante ter esses cursos mais pontuais, né? Como também ter os cursos que abrangem mais. Por exemplo, uma faculdade, uma universidade, né? É uma graduação, por exemplo. A graduação, acho que ela dá um cenário total aí, né? Do mercado, dá muito mais bagagem. E os cursos mais pontuais seriam para necessidades mais pontuais também. Por exemplo, eu quero me especializar num item tal, ou eu tenho dúvidas sobre um software tal, estou procurando um curso específico disso, ou eu quero fazer um curso, por exemplo, de gestão do tempo, ou eu quero fazer um curso de vendas. Então, cursos mais específicos para esses assuntos mais pontuais mesmo, eu acho que é o indicado. que o conteúdo seja mais direto, né? Ou seja, se eu quero me aprofundar numa determinada questão, num determinado assunto, para eu ganhar, de repente, mais mercado de trabalho, talvez esses cursos de curta duração sejam os indicados, porque aí eu faço mais rápido e eu consigo fazer mais de um, né? Pegar alguns cursos, né? Para ter até visões diferentes. É isso? Isso, exato. Entendi. Muito legal isso. E aí a gente vai ter que dar mais uma paradinha, Maurício. Beleza. E a gente volta daqui a pouquinho com o programa Consumo em Pauta. E no próximo bloco, a gente vai falar ainda sobre alguns tópicos que são problemas na vida do consumidor que contrata cursos livres. Combinado? Então, voltamos já já com o programa Consumo em Pauta. A Mega Brasil entra em Conexão Internacional para debater e analisar a comunicação, a pandemia e os efeitos do coronavírus na sociedade. Conexão Internacional é um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Rosana Dias, do Canadá, Maria Luisa Abbott, do Reino Unido, Sandro Rego e José Gabriel Andrade, de Portugal, e Santiago Farrell, da Argentina, formam um time nota 10 de comentaristas comandado por Marco Antônio Rossi. Conexão Internacional é veiculado todas as sextas-feiras, às 15 horas, aqui, na sua rádio TV Mega Brasil Online. Um canal a serviço da comunicação. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Antes de compartilhar mensagens de saúde, confirme se elas são verdadeiras no canal de WhatsApp Saúde Sem Fake News. Siga as orientações do Ministério da Saúde pelo site saúde.gov.br barra coronavírus. Voltamos com o programa Consumo em Pauta e nosso convidado de hoje é Maurício Noceira, fundador da Estúdio EAD, agência de Eleve Corporativo. E nosso assunto de hoje, claro, é sobre cursos à distância. E nos dois blocos anteriores, o Maurício falou para a gente sobre o mercado de cursos à distância, os cuidados que o consumidor deve ter ao contratar uma escola de EAD. E agora, Maurício, eu queria falar com você sobre alguns tópicos que ainda são problemas na vida do consumidor, principalmente daquele que não toma os devidos cuidados na contratar um curso livre. E aí, falando em cursos livres, e o EAD está muito presente já nisso, quais os cuidados que eu devo ter de fechar um contrato? E a pergunta, essa pergunta eu faço pelo seguinte, nos cursos livres, as pegadinhas dentro dos contratos são assustadoras, né? O brasileiro não tem o hábito de ler contrato, e ele só descobre que tem um monte de pegadinha no momento que ele quer desistir, cancelar, ou até mesmo encerrou o curso e descobriu que não tem direito a um certificado. Então, qual é esse cuidado que ele deve ter ao fechar esse contrato? Além, claro, de ler, né? É, eu acho que ele tem que analisar aí, né, no detalhe aí, em relação a esse contrato, o que a instituição declara ali, e também pensar nesses cenários, assim, por exemplo, se eu quiser, se eu abrir o curso ali, vi as primeiras aulas e não gostei e quiser cancelar, isso é citado no contrato, isso é possível, eles vão restar esse meu dinheiro, meu investimento, ou não? Ou se eu tiver faltas, se eu não conseguir cumprir a carga horária, no final vai ter um certificado, esse certificado, qual que é a validade dele, como é que eu retiro esse certificado? Então, seria fazer uma pesquisa mais no detalhe mesmo, né, ver esses termos aí que a instituição tem. Cada instituição acaba tendo um, né, um modelo desses termos, dessa parte contratual, então é necessário ver da instituição que você está comprando mesmo o curso ali. Tá, vocês, a EAD, o estúdio EAD, ela tem um contrato também, ela faz esse contrato com os alunos, ela fornece um contrato, e as cláusulas são claras? É, na verdade, o nosso público aqui na Estúdio EAD, a gente oferece a nossa plataforma para empresas, então assim, a gente não vende cursos já direto para a pessoa final, para o B2C, para o público final, então a gente oferece a nossa plataforma ou para instituições que vendem esses cursos, ou para empresas para treinar os colaboradores, então não é direto com a gente essa parte de vendas ali em si, sabe? Entendi. Mas assim, a gente tem clientes que são instituições que comercializam cursos, que tem ali o seu termo, enfim, da parte contratual ali dos cursos. Tá, e você falou sobre, de repente, desistência, né? Eu posso desistir do curso se eu não, 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 se eu não estou gostando do que ele está me apresentando. Agora, para isso, é necessário e é fundamental eu saber qual é esse tempo que eu tenho para desistir e isso provavelmente vai estar em contrato, né? E, é, isso vai estar em contrato, né? É bom você analisar, por exemplo, esse tempo, tem instituições que dão uma semana de carência, por exemplo, para você, se você quiser cancelar o curso com o retorno ou do investimento total ou parte dele ou instituições que também não garantem isso, então, é necessário ver no detalhe aí da sua instituição. Tá, com relação ao certificado, né? Eu terminei o curso e vou receber lá meu certificado. Esse certificado de cursos livres, ele é cancelado por alguém, por alguma instituição, por algum organismo público? Normalmente, não. esses de cursos livres são o certificado direto da instituição que você realizou o curso, né? Então, vai assim, de acordo com o nome da instituição, desse background da instituição. Ou, às vezes, pode ter, ou para cursos mais específicos, pode ter esse certificado estar de acordo com as normas tais, sabe? Alguma coisa do tipo. mas, normalmente, para cursos livres é só o nome da instituição mesmo que vai no certificado. Mas ele tem o valor, é claro, né? Sim, não, com certeza. Tanto que tem instituições que comercializam cursos, na verdade, eles dão um curso gratuito, o curso inteiro. E só para gerar o certificado é cobrado um valor. Então, para você ver que muitas pessoas, às vezes, querem muito só o certificado, ou visam só o certificado mesmo. Tá. E cursos livres também, ele não tem nenhum regulamento, ele não é regulado, ele não é monitorado pelo MEC, né? Não, não, cursos livres não precisam ter, né? Essa parte do MEC, assim, mas cursos, daí tem cursos, por exemplo, de saúde e tal, que daí entram em itens mais específicos que daí teria que dar uma olhada específica de cada área em si. Ou seja, pode não ser monitorado pelo MEC, mas pode ter exigências de outras áreas públicas, já que aquele curso está dirigido a eles, entendi. Exatamente. Agora, que tipo de cursos, eu queria falar um pouquinho da Estúdio EAD, que tipo de cursos vocês colocam no mercado, você já colocou, já falou várias vezes aí, que são dirigidos, os cursos de vocês são dirigidos para empresas, são treinamentos para empresas, que tipo são eles? Quais são, na verdade, eles? A gente, assim, a gente desenvolve cursos customizados para os clientes, por exemplo, a gente atende a Bosch, ela fabrica várias peças automotivas, então a gente recebe deles o conteúdo sobre esses materiais e tal, e a gente desenvolve um curso interativo customizado para eles, essa é uma frente aí que a gente tem. também a gente tem cursos de prateleira, que a gente acaba aplicando para vários clientes, para várias empresas, para eles aplicarem para os colaboradores, que são cursos de gestão do tempo, cursos de vendas, cursos de comunicação empresarial, de como desenvolver uma apresentação profissional, enfim, cursos variados que são um pouco mais genéricos, focados mais no meio corporativo mesmo. E aí, são vocês que desenvolvem isso ou vocês pegam profissionais do mercado para desenvolver esses cursos? Então, tem essas duas frentes, a gente tem uma equipe de design instrucionais, de conteudistas, e também, às vezes, para um conteúdo mais específico, a gente tem parcerias com professoras de universidades para pegar temas mais específicos, como, por exemplo, LGPD, enfim, outros temas. Tá, ou seja, vocês oferecem para o mercado cursos que vocês mesmos desenvolvem, que, de repente, são cursos que um grande público está querendo, que são esses de prateleira, agora, uma empresa que quer um curso específico para ela, de um assunto específico, e vocês também trabalham, entregam isso, né? Isso, exatamente, muitos cursos customizados, sim. Tá, tem uma pergunta que me apareceu agora que eu acho interessante, o curso à distância possibilita que as escolas que oferecem cursos livres ou qualquer outro consigam ter os melhores professores, já que a distância ela deixa de ser um limitador? É, assim, hoje, assim, você consegue ter acesso a cursos de grandes professores, por exemplo, de uma forma online, por exemplo, tem grandes mentores de assuntos específicos que acabam comercializando os cursos deles mesmo, então, assim, é possível ter esse contato com grandes instrutores, grandes professores ou profissionais de áreas específicas aí, tudo de uma forma bem fácil através da internet. Bem legal, bem legal isso, Maurício, acho que a gente está realmente caminhando para uma nova vida, um novo formato de vida, né? Com certeza. E o curso à distância vai muito estar presente na nossa vida, né? isso acho que é um ponto que a pandemia deixou, vai deixar para a gente, né? Sim, com certeza, a aplicação dos cursos do formato e-learning cada vez está aí mais presente na vida dos brasileiros. E é legal porque qualquer idade pode ter acesso, né? Qualquer pessoa, qualquer idade, independentemente se ela vai trabalhar ou não aquilo, simplesmente para conhecimento, né? Eu acho isso fantástico. Sim, sim. Hoje em dia é bem fácil o acesso, você consegue acessar os cursos pelo celular, por exemplo, então, e agora, assim, os brasileiros estão tendo mais contato com tecnologia, tá ficando mais fácil esse acesso, né? A internet, a tecnologias desse tipo, então fica fácil para todos os públicos aí acessarem. Valeu. E obrigada, obrigada, Maurício, acabou o nosso tempo, eu agradeço bastante a participação aqui, as informações que você trouxe, que eu acho que é um assunto que a gente vai ter que falar bastante, cada vez mais daqui para frente, são os cursos EAD. Muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, deixo aí um convite para o pessoal, para quem quiser ver um pouquinho mais sobre a Estúdio EAD, a gente desenvolve a nossa plataforma de learning e também desenvolve cursos interativos, deixando o nosso site, estudiade.com.br, podem falar direto comigo aí. Tá bom, combinado isso, o endereço também vai entrar no texto que a gente vai produzir lá para o site do Consumo em Pauta, vamos dar o link e tudo mais, então fica fácil de acessar. Legal. Então a gente encerra a nossa entrevista de hoje, conversamos com Maurício Nuceira, fundador da Estúdio EAD, agência de e-learning corporativo, que nos explicou bastante sobre cursos à distância. Nós esperamos que essas informações sejam de muito úteis a todos os consumidores, já que levar a informação para o dia a dia do consumidor é o trabalho do Consumo em Pauta, aqui na Rádio Omega Brasil e lá no site. Até a próxima semana. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho